Salve meus queridos Saralovers, eu sou o Rafa. Eu sou o Tunico do Lerdo Motorhome Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Olha aí, tá ali nossas musas também, né? Isso. E o Lerdo, quando o Tunico me falou do Lerdo, eu achei que ia vir um carrinho veinho, igual a Saravan, que sobe as lombas oitentinhas, setenta, mas esse aqui vai, hein? Um inveco top, pelo que eu vi é muito lindo. É gostoso, entendeu? Entendeu? Surpre a gente, entendeu? Estamos indo em todos os encontros, graças a Deus. Nós só temos que agradecer a Deus, entendeu? E os grandes amigos que a gente se encontra. A gente faz amigo pelo YouTube e de repente dá de cara com cara e... Sim! Ah, aqui, ó. Era seguidor do canal, é seguidor do canal não, Saralover. Isso. E tá aqui agora. Exato. Estamos conhecendo o carro dele, cara, que massa. Então, olha, foi um prazer em ver vocês. Que Deus continue nos abençoando pra se encontrar em outros encontros da vida. Amém. É. Vamos se encontrar pelas esquinas da vida. Vamos. Vamos, hein. Fica à vontade. E esse carro aqui, tu comprou ele prontinho já? Pronto. Esse carro eu comprei em Campo Grande, Mato Grande do Sul. Ah, tu foi pra lá pra comprar? Eu moro em Porto Pura. Ah, é verdade. Fica a 360 quilômetros de casa. Então, apareceu. Foi um presente de Deus. Foi assim, bati o olho, foi amor à primeira vista. A hora que a mulher abriu o portão, eu falei, é isso. Já pegamos. Estava assim. Exatamente. Não mexemos em nada. Entendeu? Não está. Tá. Então, vamos assim, ó. Eu gosto de mostrar a cereja do bolo por último, certo? Que é a casa. Vamos mostrar lá atrás primeiro, então. Vamos lá. Chega lá. Vamos lá. Que a casa eu vi aqui. Nem entrei ainda, mas eu vi que é linda. Eu sei o nome de Keniko, mas esqueci teu nome. Ana. A Ana. Então tá. Ó, por fora, né? Vocês adesivaram? Ela já estava assim. Já veio, já veio tudo. Ficou lindo. Era elétrico, né? Aham. E pegou fogo na Ana. Pegou fogo, cara. Na afiação. Que loucura. Foi um negócio muito rápido. Coisa que eu não desejo pra ninguém. Mas não apareceu. Entendeu? Que loucura, cara. Fez parte do show. Aham. É gigante, né? Olha as portas, como elas abrem. Entendeu? Perfeito. Aqui tem um varalzinho que eles estavam usando, né? Baixa aqui. Baixa aqui. Baixou aqui, vira varal, né? Ó. Ó, chique. Entendeu? Ele não bate mais que isso, que é chique. Entendeu? Aqui é pra lavar. Entendeu? Tem uma torneirinha. Toda a parte elétrica. Tem uma bateria de 240 ali. Duas. A outra deu todo. Ah, boa. Pra equilibrar o peso. É. Todas as baterias. O gás aqui. Já quer comercializar aqui o teu empreendimento? Vendendo espetos. De alumínio. De alumínio. Entendeu? Tem grandes e pequenos. Entendeu? Tá bonito. Mas vamos lá na batalha. Entendeu? Tá, e o banheiro das visitas, quer mostrar também? Não, não. Tem, tem. O porta-pote. Aham. Esse é o porta-pote do pobre, do caronista. A visita, se vier, já tem banheiro, ó. Vira aí. Visita é outro caso. Aham. Entendeu? Olha, muito bem adesivado. Já veio tudo isso ali. Esse adesivo o Rafael não deu pra fazer um pouco grande, né? Uhum. E tá aí, ó. Lardo, lá em cima. Lardo, motorhome. Tem uma câmera de ré ali. Tem câmera de ré. Aqui nós temos uma janelinha que é do quarto. É. Aqui. O que seria isso aqui, Tonico? É a entrada da água pra casa d'água. Ah, legal. Com chavezinha. Com chavezinha. E alto também, né? Que também não pega tanta poeira do chão. Entendeu? Do banheiro ali. Respeito do banheiro. Aqui é outra janela, né? Janelinha da cozinha. Isso. Uhum. Então. Lindo, cara. Cara, eu me impressionei. Foi com a cabine desse carro. Ah, né? Eu não lembrava de ter visto, assim, desse ano, enfim. A gente vai abrir lá esse carro. Uhum. Se quiser também eu vou pelo outro lado, onde é que fica melhor. Ah, se eu tiver. Pode ser. E pode abrir. Abre a porta lá por dentro. Eu vou mostrar aqui mesmo, pode ser. Mostrar a cabine que parece um aviãozinho, cara. Troço muito bonito, bem moderno. Que ano que é esse carro? Ah, 2008. 2008? 2008. Uhum. Quer apresentar tua casa pra nós? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a cabine, né? Uhum. Tá lindo. É. Os bancos giram? Esse daqui gira. Gira pra frente. Uhum. Mas eu não sei girar, né? Sim. Mas é só pra gente saber. Pode entrar. Pronto. A Malu tá fazendo um vídeo também ali. Posso aí, posso aí. A Malu. Eu tô fazendo pro Instagram como sempre. A Malu, agora a gente vai ter um novo quadro no Instagram que vai ser os vídeos curtos de Motorhome. E estamos começando por vocês. Sim. Isso aqui é denso, que privilégio, né? Aham. Pode entrar. Com licença, eu vou tirar aqui meus chinelos. Sim. Olha que legal. É. Aqui é o armário, né? Uhum. De colocar os alimentos, né? Uhum. É. Micro-ondas. Aqui é um lugar pra colocar coberta, colchão. Nossa, aqui tem um grande espaço. Sim. Porque tem toda a cabine em cima aqui, né? Então, tipo, ganha muito espaço. Isso. Aqui tem uma clara boiazinha, que tampa aqui. Sim. Diferente. É. Aqui é pra colocar compra, né? De limpeza. De limpeza, sim. Ah, vocês pararam pra... Pra cá. Aqui, ó. Limpeza. Uhum. Grandona a situação. É, shampoo, as caras coisas, né? Uhum. E aqui, é... Pra colocar panelas, né? Uhum. Ah, tem espaços grandes, assim, é muito bom. Sim, tem. Aqui é a janelinha que a gente viu da rua, que tem um mosquiteirinho. Isso. Vocês não fizeram nada? Nada. Tava assim, prontinho. Só tô com os amortecedores da frente, né? Uhum. E aqui é a geladeirinha, né? Ô, Tonico, já tô aqui mostrando. Vem com a vontade, a casa é nossa. Geladeira. Uhum. Grandona, 120 litros. Aqui cabe muita coisa e parece coração de mãe. É. Esse aqui é o fogão, né? Uhum. Diferente de fogão. É, fogão. Muito bom. E aqui é a pia. Uhum. Pia. Piazinha boa. Não sei como que chama, né? E aqui tem um armário, né? Pra colocar remédio, né? Pra guardar remédio. Tô bem aproveitado. Ô, aqui, ó. Até é uma ideia, Tonico. Hein? Moro. Tonico. Aqui, ó. Uma ideia. Tu pode até fazer um outro armário aqui em cima, né? Sim. Outro armário. Até aqui, ó. Sim. Tu ganha bastante espaço. Pra tu... Porque não atrapalha a visão e ainda ganha espaço. Se você quiser mostrar o banheiro. Vamos mostrar. Quero mostrar sim. Aham. Tá ligado? Tá ligado. Olha aí, cara. Não. Quem é que fez a decoração, Tonico? Olha o vaso. Não. Tudo rosa, cara. Olha isso. É eu. É, eu imaginei. Ô, mas é um banheirão, hein? É. Tem ali um exaustorzinho. Sim. Chuveiro é aquecimento a gás? É. O chuveiro é frio, né? Ah, é frio? É frio. Ah, você pode botar um junker. É. A gente tá arrumando devagarzinho, né? Aham. É. E aqui é o guarda-roupa. Olha aí. Deixa eu mostrar por aqui. Aqui. Guarda-roupa. Olha ali. Baita guarda-roupa, hein? É, cabe bastante coisa. E aqui, vou sair daqui pra você mostrar o quarto. Tá. Ó, tem bastante gavetas aqui também. E interessante que a última gaveta, ela é um degrau. Uma escadinha. Tá. E ela é só um degrau ou ela tem só uma capinha em cima? Só um. Só um. Ah, tá. Mas aqui não é gaveta. Quer dizer, não é gaveta. Não, é só um degrauzinho mesmo. Uhum. Ó. Bem amplo o quarto. Ela falou que ela passa o quanto... O climatizador aqui. Camão com colchão bem alto. Sim. Confortável. Top. Tá cheirando. Top, top. Uhum. Aqui é a cama que os usuários querem uma maiorzinha, né? É, a gente quer uma cama maior. Aham. É, porque tá muito pequenininha. Ela é um pouquinho estreita? Sim. É maior que a nossa já, mas já é um pouquinho estreita. Aí, de vez em quando, tem que dormir pros pés e mamãe ir pra cabis... Pra... Sim. Se eu não morrer. Se eu não morrer. Se eu ficar cheirando no chulé um do outro. É. Verdade. De vez em quando fica cheirando no chulézinho, meu amor, né? É pequenininha demais, se vocês quiserem. Ah, pequena... Pequena no sentido assim que tá pequena pra vocês, mas não é uma cama pequena pra motorhome. É um tamanho... É maior que a nossa. E aqui, ó, tem uma cortininha, pão licença. É... Onde fecha tudo. E, cara, muito bonito essa cabine mesmo. Top. Deixa eu achar aqui. Top, top. Esse aqui foi o lerdo motorhome, então. Sim, né? Lerdo só o nome, então. Só o nome que é lerdo, né? É, carro top, né? Esse pneuzão também. Tem um estribo que eu acho que não é o original dela, pelo jeito não, mas ficou muito bonito. E rodado duplo atrás, ó. Olha aí. Vem os potes, vemos. Sério? Meu Deus. Eu não vi não, posso. Ó. Churrasqueirinha. Tá ótimo. O que é isso, gente? Vocês vendem potes também? Não, você quer fazer para os amigos. E o meu esposo vende... Comercializei o negócio dele aí. Aham, já divulguei. Sim, sim. Já divulguei. E eu sou físico analista, se alguém quiser... Ó, deixa o contato. Como é que funciona? Só ligar para mim e me adicionar no Instagram, né? Como é que é o Instagram? É... Ananir Mariana PC. Nossa, vou ter que escrever? Sim. Beleza, vamos deixar na descrição do vídeo também. Tá bom. Tem o contato, telefone, se alguém quiser. Aí marca contigo, uma sessão online. Sim. Show. Vem junto, então, vamos se despedir aqui. Já chegou a visita? Querem chegar junto? Pode chegar também. Ó, gente. Então, é isso aí, ó. Foi o Lerga Motorhome, da Ana e do Tunico. Isso. Ó. E agradeço também a oportunidade de mostrar. Estamos aí. Estamos na sorte. Então, o Tunico foi o cara que fez nós ficar aqui no evento. Nós íamos embora. Nós íamos embora ontem. Não é bem isso. Fala para o povo o que aconteceu. É, assim, galera. O que acontece? A gente está aqui há oito dias. Nós vimos todo mundo chegar. A gente não ia ficar para o encontro. Tipo, a gente ficou sabendo do encontro no meio da semana. E aí, tá. Vamos ficar, talvez, o primeiro, o segundo dia. E era essa a ideia. Só que aí, o que acontece? Acabou tudo na nossa geladeira. Não tinha mais nada. E daí o Tunico falou, não. Vamos ficar. Qualquer coisa a gente se ajuda. Daí hoje a gente conseguiu. A gente que foi no mercado e está tudo certo. Então, a gente vai ficar aqui até domingo. Hoje é sexta-feira. Agradeço aí, galera. Estou de bom para vocês. Vocês prontaram. Foi um prazer enorme conhecer vocês, tá? Bom, obrigado. Até a próxima. Se gostaram, deixa um likezinho e valeu. Tchau. Tchau. E aí, gente. Vamos lá. Oi, é uma honra nossa. Saber que vocês são saralovers. E agora a gente vai ter o adesivo aí, ó. Ó, jozinho. Oi. E aí, gente.